Olá, este é o quinto vídeo do curso aberto Introdução Crítica aos Investimentos Vamos continuar falando um pouco mais sobre Philip Fischer e a sua obra Investidores Conservadores Dormem Tranquilos A partir deste vídeo, vamos considerar a primeira parte do livro do qual Philip Fischer apresenta as suas quatro dimensões que ele considera fundamental para que o investidor possa ser considerado conservador Neste vídeo, vamos avaliar a primeira dimensão de um investimento conservador Na visão de Fischer, uma empresa precisa ter quatro superioridades para ser considerado um bom investimento ou ser considerado um bom investimento conservador A empresa precisa ter superioridade de produção superioridade de marketing superioridade de pesquisa ou capacidade técnica e superioridade de habilidade financeira Na verdade, ele considera que uma empresa conservadora que vem a ser um investimento conservador do qual você vai conservar a sua riqueza Deriva de um investimento realizado em uma empresa considerada complexa E aí ele destrincha as quatro categorias nesta primeira dimensão que são fundamentais para que você possa considerar um investimento conservador Então, a empresa precisa ter uma produção de custo baixo A empresa precisa ser uma organização fortalecida pelo marketing Você precisa ter boas pesquisas e esforços técnicos E a empresa precisa ter uma certa habilidade financeira Vamos ver essas quatro categorias que Fischer considera fundamental neste primeiro capítulo da primeira parte do seu livro Investidores conservadores dormem tranquilos Veja, na questão da produção ou da operação no caso de uma empresa de serviços Fischer deixa muito claro que a empresa precisa ter uma margem de retorno acima da média dos concorrentes Ou seja, a empresa precisa ter um padrão de custos operacionais ou produtivos que seja abaixo da média do que ele considera o ponto de neutralidade dos seus concorrentes Porque há duas coisas que ele considera fundamental quando você enxerga isso em uma empresa e logo enxerga ali uma boa oportunidade de investimento Que é o seguinte Quando uma empresa possui uma margem de retorno acima da média do mercado Isso significa que, primeiro, quando a economia passa por um momento de crise essa empresa tem muito mais chance de sobreviver a perdas do que as empresas que operam com custos razoáveis e quando chega uma crise elas têm dificuldade de sobreviver o que levam à falência e abrem caminho para essas empresas que possuem uma margem de retorno acima da média permanecerem no mercado e ganharem os mercados daquelas empresas concorrentes que são expulsas do mercado Então esse é o primeiro aspecto Ou seja, ter uma margem de retorno acima do mercado significa sobreviver significa uma chance de sobreviver melhor num momento de crise E o segundo aspecto é que uma empresa que tem um baixo custo produtivo um baixo custo operacional ela consegue produzir mais resultado interno do investimento Ou seja, na verdade quanto melhor a minha margem de retorno acima da média do mercado melhor é a minha formação de capital próprio Então eu consigo ter mais retorno Esse retorno ele é importante para que eu tenha um crescimento interno um crescimento financeiro interno e esse crescimento financiar o próprio crescimento e a própria expansão mercadológica da empresa Ou seja, quando eu consigo criar capital dentro do próprio negócio Eu vou evitar emitir novas ações Por exemplo, diluir o valor das ações com novas ações Ou seja, para que eu possa fazer a expansão do meu negócio talvez eu precise de mais recursos Se eu tenho uma boa margem eu não preciso recorrer à emissão de novas ações e logo ter que dividir a participação do negócio Ou eu não vou optar pelo endividamento via empréstimos ou financiamentos bancários Então isso aí claramente revela que uma empresa que tem uma margem de lucro acima da média ou pela outra visão uma empresa que tem uma produção ou operação de baixo custo ela permite, portanto, que a empresa crie capital dentro do próprio negócio Ou seja, o capital se cria em casa e logo ela vai ter vantagens competitivas em caso de novas expansões expansões do negócio Então isso é fundamental E aí ele frisa que é importante tomar um certo cuidado com aquelas empresas que estão em grande ascensão no momento em que o mercado está em alta e consequentemente empresas de elevado custo vão parecer que elas são muito melhores Mas quando vem uma crise quando vem uma dificuldade no mercado elas entram em apuros porque além de estarem endividadas seja por novos sócios ou seja por dívida bancária por dívida obtida a partir de empréstimos com terceiros você vai ter uma certa dificuldade de sobreviver no momento em que os preços de mercado podem cair os preços de mercado podem cair e consequentemente isso vai gerar uma grande dificuldade operacional Então ele coloca isso como fundamental ou seja, ao analisar um investimento é fundamental enxergar naquele negócio se ele tem uma produção ou operação de serviços com baixo custo com baixo custo em relação à média dos concorrentes no mercado E aí isso vai definir muito se a empresa terá sucesso ou não no longo prazo A segunda questão que Fischer deixa claro nesta primeira dimensão a segunda categoria é uma organização fortalecida do marketing ou seja, na verdade ele considera o marketing ou as vendas aí neste caso ele se refere muito a vendas daquela empresa que consegue enxergar a mudança dos desejos dos clientes seja no presente ou seja no futuro e consegue portanto fazer do negócio ter um determinado foco na preferência do consumidor o que faz com que os clientes comprem o produto da empresa nem sempre porque é melhor mas porque você atinge uma preferência você atinge uma necessidade e ele coloca isso muito claro ou seja desde os anos 70 o marketing dentro de uma empresa ou a capacidade de vendas a capacidade de compreender os desejos dos consumidores tem sido uma peça-chave na sobrevivência de várias empresas em diferentes ramos de atividades por quê? porque com a dinâmica e a mudança das necessidades consequentemente você precisa ter uma empresa que enxergue hoje o que vai acontecer no futuro para que ela portanto antecipe as suas decisões agora estando preparada para aquele momento em que as novas demandas elas serão confirmadas o terceiro elemento que Fischer considera fundamental é a questão relativa a pesquisa e aos esforços técnicos e aí ele tem vários elementos nessa categoria que ele considera ou seja eu preciso enxergar se a empresa ela tem capacidade de criar novos produtos ou serviços se ela tem capacidade de melhorar os serviços existentes ou os produtos existentes ou se ela tem a capacidade de ter um produto ou um serviço de melhor qualidade então tudo isso é um esforço conjunto que a empresa precisa fazer e aí você vai combinar com as outras duas com as outras duas dimensões que foram estabelecidas ou seja a produção e o marketing mais a pesquisa e aí você tem portanto a equação perfeita para que a empresa possa neste sentido se desenvolver e aí aqui nesta categoria ele frisa algumas coisas que são fundamentais como por exemplo a questão da pesquisa e a questão do esforço técnico vai portanto se assentar em dois pilares fundamentais ou seja a empresa que tem capacidade de ter produtos e serviços diferenciados e aquela empresa que vai ter a capacidade criativa de enxergar as novas necessidades dos consumidores então é diferenciação e criatividade e tudo isso vai ter que se desdobrar na capacidade na competência técnica de transformar uma pesquisa em um produto ou um serviço porque caso contrário se uma determinada pesquisa não resulta em um produto ou em um serviço que possa ser levado ao mercado não faz muito sentido portanto essa pesquisa ou seja na verdade a pesquisa pode em alguns casos se tornar um peso morto para a empresa e aí na página 21 ele argumenta nessa questão uma coisa importante portanto para apresentar superioridade efetiva nos investimentos uma companhia deve contar portanto com habilidade acima da média para controlar todas essas relações complexas e ao mesmo tempo não controlar ao extremo a ponto de não prejudicar a capacidade de pesquisadores perderem a determinação e a criatividade ou seja no ponto do esforço técnico no ponto da pesquisa o que que acontece eu preciso ter uma linha tênue entre a capacidade de ter criatividade e diferenciação mas a capacidade de transformar aquele produto em algo real concreto que eu possa levar ao mercado porque caso contrário você pode ter uma empresa que pesquisa 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 a pesquisa fica só no campo aplicado ela não vem para o campo real e consequentemente isso não vai gerar os resultados desejados pela empresa no ponto de vista de produção e de marketing é fundamental portanto combinar essas três categorias nessa dimensão e a última dimensão dessa primeira categoria ou melhor essa última categoria dessa primeira dimensão corrigindo é do qual ele aborda a questão da habilidade financeira ou seja uma empresa precisa ter um conhecimento íntimo dos seus custos ela precisa ter um talento financeiro também acima da média para poder utilizar o orçamento utilizar a contabilidade a seu favor em que sentido no sentido de usar esses instrumentos financeiros na detecção das ameaças financeiras então toda a estrutura de análise avaliação de registro de uma empresa ela só faz sentido se tudo aquilo servir para antecipar ameaças financeiras e aí é nesse sentido que Philip Fisher considera uma habilidade financeira fundamental e veja aqui também na página 22 e 23 ele faz um resumo ou seja no mundo em que as mudanças ocorrem em ritmo sempre crescente ela é primeiro uma companhia capaz de desenvolver um fluxo de novos e lucrativos produtos ou linhas de produtos que irão equilibrar velhas linhas que podem se tornar obsoletas em virtude de inovações tecnológicas de terceiros segundo uma companhia capaz de no presente e no futuro criar essas linhas de produto por um custo suficientemente baixo de modo a gerar um lucro crescente pelo menos tão rapidamente quanto as vendas e mesmo nos anos de crise dos negócios em geral não reduzi-lo até um nível que ameace a segurança de um investimento nos negócios e o terceiro uma companhia capaz de vender seus produtos mais novos e aqueles que ainda podem ser desenvolvidos no futuro de uma maneira pelo menos tão proveitosa quanto aqueles com os quais ela está envolvida no presente portanto essa primeira dimensão Fischer encerra com a seguinte reflexão nada permanece estático por muito tempo portanto uma empresa precisa crescer porque só há duas opções ou ela cresce e lida com a importância do crescimento com a inflação sobre os investimentos com a necessidade da escala e de ser cada vez maior ou o outro caminho da empresa é o seu encolhimento então só há dois caminhos então quando eu junto produção marketing pesquisa ou esforço técnico e habilidade financeira tudo isso tem que estar de maneira combinada a fim de promover crescimento ao negócio e consequentemente fazer com que o investimento seja conservador ou seja seja um investimento que conserve e valorize o seu capital portanto é fundamental que a empresa ela tenha esses elementos que façam com que ela cresça e não com que ela encolha enfim essas são algumas considerações que Fischer faz nessa sua primeira dimensão de um investimento conservador ou seja agora na prática a forma como ele avalia como ele enxerga um negócio real e como este negócio pode ser um investimento rentável a longo prazo é isso nos vemos no próximo vídeo até lá tchau